Oi, gente! Estamos aqui novamente. Eu, Palhaço Romaria, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Muito especial. A chique, chique, chique no último. Olha só, eu vou começar uma turma, uma turma de tarô. Uma turma de estudos do tarô. É, eu leio o tarô há algum tempo, há alguns oito anos, mais ou menos. E, na verdade, vôo de palhaço será o Palhaço Romaria que vai ser o facilitador. Sabe por quê, gente? As pessoas às vezes acham estranho. É porque você lê tarô de palhaço. Porque mais, mais o tarô é um caminho. O tarô é um caminho sagrado que roda, que gira numa espiral eterna que vai e que volta. E quem faz esse caminho é ele. Sabe aquela carta do tarô coringa, hein? Então, não aquele do Batman, né? Gente, não aquele. É louco, mas nem tanto. Mas pode ser louco também, né? É o louco do tarô. Sendo um louco do tarô, o palhaço é uma representação do louco, da liberdade, do novo, da criança. Então, faz todo sentido o palhaço. E eu gosto muito quando... O palhaço é uma entidade. Quando ele chega, quando ele está aqui, quando eu estou aqui como Romaria, eu sou muito mais livre, eu sou muito mais leve. Solta, solte suas asas, solte suas feras. Então, eu trarei toda essa liberdade, essa alegria, esta fantasia para estudarmos o tarô. Então, vou deixar os valores aqui embaixo. Os valores abundante, o valor ideal, o valor social e outras possibilidades para encontros semanais de uma hora a uma hora e meia via Google Meet, Zoom, não sei. A gente escolhe a plataforma depois. Tá ok, gente? Bora?